Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal Mota Rafaela, já se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações, dê um like e compartilhe à vontade, tá bom? Comente aqui bastante também. Bom gente, como vocês sabem, pra quem ainda não sabe, eu sou consultora da Natura, tem o meu espaço digital na descrição desse vídeo, terá o link caso você queira adquirir esses produtos ou qualquer outro lá disponível no meu espaço digital, tá gente? Então não percam tempo, dê uma conferida ao término do vídeo, tá? Hoje eu vim trazer pra vocês essas lindezas, as canecas do Crer para Ver. São canecas, perdão, de cerâmica, tá? E são lindas, e eu vou mostrar detalhadamente elas pra vocês, tá bom? Bom gente, a Natura tem esse projeto Crer para Ver, que é um projeto, né, onde você comprando qualquer produto dessa linha, você vai estar ajudando também aí a educação, tá bom? Então você compra a caneca, ou seja, qualquer outro item da linha Crer para Ver, e você vai estar revertendo aí todo o lucro da compra desse produto para educação no Brasil, tá? E se vocês quiserem ter mais detalhes desse projeto lindo, né gente, ajudar a educação, é algo que o nosso Brasil tá precisando bastante, É só vocês acessarem o próprio site, tá? Que é o www.natura.com.br, barra, crer, traço, para, traço, ver. É esse o site onde vocês vão encontrar, tá bom? Mais detalhes aí desse projeto. Bom gente, é, desculpa aí balançar que eu tô segurando o celular, tá? Não estou contando com o apoio do tripé. Bom gente, eu vou mostrar agora detalhadamente, elas são lindas essas canecas, pura cerâmica, tá? Ela é bem grandinha, deixa eu ver aqui na caixinha dela quanto que vem. Essa caneca aqui de cerâmica, gente, tanto uma quanto a outra, elas, é 270ml, ou seja, cabe bastante, né? Dá pra você tomar aquele café com leite, aquela vitamina, ou até mesmo o seu cafezinho puro. Quando eu tomo meu cafezinho puro, que café é forte, né? Geralmente eu tomo os dois dedinhos assim. Mas se você for fazer um café com leite, um chocolate, você pode encher que é bastante, né? 270ml. Vamos aproximar aqui pra ver os detalhes? Olha que linda a estampa dessa. Essa daqui, gente, é azul clarinho, tá? E os detalhes dela são em laranja, branco e azul marinho. Como ela é voltada pra reversão aí do valor pra educação, tem uma mocinha aqui com livro, né? Estudando, acredito eu. Tem detalhes de folhas, olha essas folhas laranjas, bem bonita, né? Folhas e flores, tem borboleta ali em cima. Deixa eu virar a caneca. Opa! Vamos virar, olha assim. Desse lado, tá? Vou virar do outro. Aqui tem um rapazinho, ó, com livro também. Novamente, ó, detalhes. Essas folhas laranjas lindas contrastam. A cor da estampa contrasta muito bem com a cor da caneca. É um azul bebê, bem clarinho, bem lindo. Olha que canecão bonito. Gente, pra você levar pro seu trabalho também, né? Pra você deixar na mesa. Se você quer tomar um café. Se você quiser também um porta-canetas. Essa caneca fica lindo, né? Porque ela é bem decorativa também. Pra você deixar em cima de algum lugar. Vou mostrar por dentro, ó. Ela é mais aberta assim. E vai afinalando, né? Aqui embaixo, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo vem escrito Natura, Crer para ver. E o número 5. Não sei porque tem esse 5. E aqui tem a alça dela. Um design bem moderno, né? Ela é oval com a alça retangular. É muito linda. Gente, essa azul aqui, ela é minha mesmo, tá? Essa daqui é minha. A coral eu comprei para cliente. Mas ela me autorizou a estar abrindo e mostrando pra vocês. Então, agora vamos dar um detalhe a mais na coral. Lá no site da Natura fala que é rosa, gente. Mas pra mim não é rosa. É um laranja coral. É claro que no vídeo, assim, ainda parece que tá mais escura do que ela realmente é. Mas ela é um coral. Um laranja muito lindo. Não chega a ser rosa, rosa não, viu? Então, às vezes você fala, ah, eu não gosto de rosa. Ou quer que ela chegue a rosa, vai chegar um laranja coral. Mais linda também. A estampa já é um pouquinho diferente, né? Ao contrário da outra que tem o desenho do menininho e da menininha. Essa já não tem. Mas continua com algumas semelhanças. Por exemplo, essa tem estrelas, na outra não tem estrela. Essa tem aquelas mesmas folhas, né? Só que aqui, gente, a estampa dela é com detalhes amarelo e verde. E também laranja. Como laranja é quase da cor da caneca, acaba que, às vezes, não sei se dá pra ver ali entre as estrelas, tem uma risca laranja, né? Ela tem os detalhes amarelo, ó. Tem mais uma borboleta ali, flores. É lindíssima também, gente. Muito bonito. Eu vou ver se eu peço uma laranja dessa pra mim. Que aí eu vou ficar com a laranja e a azul fica pro meu esposo. A azul é muito linda também. Ó, tem uma bola, uma roda, mais borboletinhas. Aqui embaixo, vem também escrito, né, do Crer para Ver. E tem mais algumas coisas ali, mas a letrinha tá pequena, eu não vou nem arriscar ali, porque eu sou minha cegueta. Ela também é na mesma medida da outra, tá? De 270 ml, também é de cerâmica. Coisa mais linda, às vezes você quer levar pro seu trabalho, pra você tomar um cafezinho, né? Hoje em dia, a maioria das empresas, elas, pelo menos lá onde eu trabalho, é assim. Elas incentivam as pessoas trazerem a sua própria caneca, o seu próprio copo, pra não ficarem usando copo descartável, né? A questão da sustentabilidade. Então, todo mundo lá na sua mesa, que agora o meu home office acabou, minha gente. Eu estou voltando ao trabalho presencial. Fiquei aí no tempo da pandemia em casa, mas, conforme todo mundo já foi vacinado, né? Já tá todo mundo voltando, então eu voltei também. Até por isso que eu não tô gravando tanto vídeo de imagem, porque na correria do dia a dia, né, gente? Às vezes não dá tempo de dar uma arrumada, uma ajeitada no rosto, no cabelo, etc. Então, pelo menos eu vou vir com esses vídeos de mão, pra trazer conteúdo pra vocês. Ela é lindíssima. O laranja dela é um coral maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Mas, entre as duas, qual que eu gostei mais? Se você for me falar. A azul, ela é muito bonita. A azul, né, porque o tom é clarinho, que ela não deixa... Ela contrasta mais, eu acho, com a estampa, deixando ainda mais linda. A coral é bonita também, mas eu tô com uma quedinha mais pela azul. Ela é bonita, muito linda. Mas, entre essa e a azul, acho que a azul tá bonita. Mas, é bom ter as duas, né? Já tem uma azul, vou ver se eu peço uma dessa coral pra mim também. Maravilhosa. Linda, linda, linda. E vocês, gente, já conheciam essas canecas da Crerb para ver? Vocês têm? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Vou mostrar também a caixinha dela. A da azul eu joguei fora, tá? Como eu disse, a azul é minha. Mas, essa daqui, ó, é a caixinha. A azul é a mesma coisa, gente. Ela vem na cor da caneca. E vem também na estampa da caneca, tá? Vem nessa embalagem bem grossa de papelão. Aqui é o fundo da caixinha, o quadro de barras. Aqui explicando certinho a questão, né? Da doação. E aqui na tampinha dela, ó, vem falando aqui. Que é a caneca de cerâmica. 270ml. Vem bem embaladinha, viu, gente? É uma caixa mais grossinha. Não é como uma caixa de perfume. Deixa eu abrir aqui. É uma caixa mais grossinha. Tá vendo? Deixa eu aproveitar e vou guardar aqui a caneca. Porque essa daqui é pedido de cliente, né? Então, vamos colocar na caixinha aqui, bonitinho. Tá vendo? Vem bem embaladinho. É um papelão grosso e tem um reforço dentro, tá? É bem protegida. Minha cliente amou, gente. Ela viu uma pessoa da família dela comprou. E ela que recebeu. Ela ficou doida. Ela falou, ah, eu quero uma caneca. Igual aquela que a fulana comprou. Falei, demorou. Vem em mim que tem. Então, aqui, tá, gente? Ó, bem embaladinha. Canequinha na caixinha da cliente. E essa daqui é a minha. Azul. A caixinha da azul eu joguei fora. Mas é semelhante assim também. Da mesma estampa, só que azulzinha, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.